Olá, meus amores! Pró Maria e Anderson aqui pra vocês em mais uma aula. E aí, já deixaram a peguiça de lado? Já deram aquele like aqui pra gente? Pois é, não deixa de curtir o nosso vídeo, tá? De se inscrever no canal da Seduc, de deixar aquele comentário e de compartilhar os nossos vídeos aí com os coleguinhas de vocês. Não importa se da rede municipal ou não. O importante é compartilhar esse conhecimento, certo? E vamos pra mais uma aula. Arrumo material tudo organizado por aí? Água, caderno? Vamos pra mais uma aula. Nossa aula de número 145. Vamos continuar aí com a nossa temática da semana. Mundo dos Invertebrados. Nossa aula de número 145. Hoje, dia 28 do mês 7 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar. Ciências humanas. Pró Maria e Anderson aqui. Pra mais um dia de puro conhecimento com vocês. E olha só pra esse animalzinho aí. Que animal é esse bem conhecido, né? Acho que todo mundo conhece esse animalzinho. São as o quê? As minhocas. Olha só. A minhoca, ele é um animal também o quê? Invertebrado. Assim como as baratas que a gente viu aí na aula de ontem. As minhocas são animais invertebrados. Que não possuem o quê? Coluna vertebral nem crânio. Vamos então aqui agora aprender um pouco mais, né? Sobre as minhocas. Mas, né? Antes da gente falar sobre as minhocas, a gente vai assistir um trechinho aí inicial de um vídeo da Embrapa falando sobre solo. Por que a gente vai primeiro falar sobre solo? Porque na verdade, qual o habitat aí das minhocas? É o quê? O solo. E a gente precisa aprender, só fazer essa retomada. A gente precisa aprender sobre a minhoca hoje, mas para isso, vamos fazer uma retomada, uma revisão de conhecimento, tá? Quem quiser assistir o vídeo completo, é simples. É só ir lá no canal da Embrapa. E o nome do vídeo é Aprenda Mais Sobre Solo. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na terra? O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É onde a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação. Dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar. Gente, vamos lá. A Pró Maria voltou aqui para vocês. Bom, e aí, na verdade, é só uma retomada para vocês relembrarem, na verdade, a importância do solo, que a gente precisa, na verdade, ter muito, muito cuidado com o solo. E a Pró já falou por que a gente fez essa retomada, porque qual o habitat das minhocas? É justamente o quê? O solo. Então, vamos lá. Bom, as minhocas são animais invertebrados e que vivem no solo e que podem ser vantajosas na agricultura. Fato desconhecido por grande parte dos agricultores. E aí, como é que a gente vai descobrir aí, no decorrer das explicações, o porquê que essa minhoca é tão importante aí para a agricultura? Se a gente olha assim para ela e já pensa, é que nem animalzinho nojento. Vamos descobrir. Bom, além de serem bastante importantes aí para a agricultura, elas também contribuem para o meio ambiente. E pela falta de conhecimento de algumas pessoas, acabam não recebendo aí o valor que merecem. E aí, o homem, na verdade, acaba passando aí, deixando a importância dessa minhoca passar despercebida, assim como o homem, né? Deixa muita coisa passando aí despercebida. Bom, e vamos descobrir o porquê que ela é tão importante. As minhocas, elas são encontradas em solos úmidos, né? Por todo o mundo. Ou seja, existe minhoca aí espalhada pelo mundo inteiro. E elas possuem tamanho, gente, que variam de centímetros a dois metros de comprimento. E aí, eu fiquei curiosa, né? E eu fui procurar saber sobre essas minhocas de dois metros de comprimento, né? Elas não são comuns aqui no Brasil. Pelo que eu entendi, elas são comuns na Austrália. E aí, quando essas minhocas com dois metros, dois centímetros, dois metros de comprimento, elas passam no solo, dá para se ouvir o barulho. Imagine isso. Eu iria ficar sempre morrendo de medo, né? Bom, essas minhocas, né? Independente se ela tem centímetros ou dois metros aí de comprimento, são animais subterrâneos, ou seja, que ficam o quê? Debaixo da terra. E elas vivem enterradas, né? Escavando galerias e canais. Como assim, Pró? Escavando galerias e canais. Ó, túneis, né? Debaixo da terra. Bom, seu principal alimento são os restos vegetais, que é ingerido com grandes quantidades de terra. Então, os vegetais, né? Os restos de vegetais, elas vão o quê? Comendo. Não é o vegetal, são os restos. Elas vão comendo e junto com esses restos de vegetais, elas também vão, ó, comendo a terra. Possui hábito alimentar detritivo, ou seja, come o quê? Detritos, o que sobra. Isto é, se alimenta de detritos de várias origens. E as suas fezes, ou seja, o seu cocôzinho, Bom, elas o quê? Produzem o húmus, né? Junto aí com as suas fezes, elas produzem o húmus, que acaba meio que adubando aí o solo. Mas não é só adubar o solo que elas fazem, não, né? Bom, por viver debaixo da terra, elas possuem importância para o meio ambiente e contribuem significativamente para a agricultura. Vamos conhecer algumas das funções desempenhadas pela minhórica. Então, já vimos aí várias imagens, né? Ela já apareceu aqui limpa, suja, de vários tamanhos aí para vocês. E agora a gente vai conhecer algumas dessas funções desempenhadas aí por quem? Pelas minhocas, né? Bom, após despejar suas fezes no sol, há a ação de bactéria junto aos restos orgânicos de vegetais e animais. Isso aí produz o quê? O húmus, né? Isso, ela faz o cocô e vem lá, né? Os bichinhos, as bactérias, né? E aí, ó, junto com o organismo, né? Restos de organismos vegetais, ou seja, folhas, restos de animais que morreram, produzem um húmus, que acaba alquecendo um adubo natural, certo? Bom, essa matéria orgânica em decomposição, ou seja, apodrecendo, possui uma excelente concentração de fósforo, nitrato e potássio. Não sei o que é isso. Tudo isso aí, sabe o que é? São nutrientes essenciais para todas as plantas que atuam no fortalecimento e crescimento delas. Além de atuar também para o quê? Para deixar o solo fértil. E a gente já aprendeu aqui que é um solo fértil, não é isso? Um solo fértil é um solo rico em nutrientes. Isso aí foi uma das primeiras aulas da gente, ó, lá na nossa primeira semana. E que nutrientes são esses? Fósforo, nitrato e potássio. E aí onde tem minhoca, obviamente as plantas vão crescer fortes e ó, saudáveis. Bom, por conta da sua locomoção, né? Isso como as minhocas vão aí fazendo os túneis, como a Pró falou com vocês, né? Por conta da sua locomoção, as minhocas abrem túneis nos solos. O que facilita a eração deles e permite uma melhor absorção de água das chuvas. Favorecendo também a eração das raízes das plantas. O Pró, não entendi. Sabe o que é isso? As minhocas vão fazendo esses túneis, né? Deixando a terra um pouquinho mais fofa. E permite que o ar entre para as raízes. Permite que quando vem a chuva, o quê? Essa água, ela o quê? Vá o quê? Para o solo de uma forma adequada. Ao invés de ficar só ali na superfície. Então, choveu, tem minhoca, ó. A água vai entrando e permite que o quê? Que essa água seja absorvida mais rapidamente pelas raízes, né? E a gente tem essa imagem aqui das minhocas. Aí percebam, ó. Tá vendo? Elas vão escavando, escavando, né? Aqui são as sobras, né? O que a gente poderia até chamar de cocôzinho dela, mas... Aqui tá vendo a imagem? Bom, tal coisa, ou a imagem não veio, mas não tem problema não, a gente usa a criatividade. Tal coisa já era conhecida no Egito Antigo, né? A rainha Cleópatra e seus contemporâneos a chamavam de animal sagrado, por dar fertilidade às margens do que o nilo. Olha só. Mais uma vez, o Egito... Não é assim? Assim, o Egito... O Egito Antigo aparece aqui, Cleópatra, né? Ela já respeitava as minhocas porque ela sabia da importância das minhocas pra o quê? Pra trazer essa fertilidade para o rio nilo. Porque ela sabia, né? Que fora toda aquela... Os nutrientes que ficavam às margens do rio nilo, que essa minhocas ela via e deixava o solo ainda mais fértil. Então, eles tinham esse conhecimento e já entendiam a importância da minhocas. E a gente aqui achando que a minhocas é só um animal o quê? No, gente. Então, a gente tá precisando aí de muita coisa com relação aos egípcios, né? É isso? Mais uma vez, dando um baile aí na gente, Anderson. Bom, e obviamente, gente, não é só a minhoca, né? Que é importante aí pra agricultura. A gente falou sobre a minhoca porque a minhoca ela está atrelada diretamente ao solo. Mas é só a minhoca? Não. Existem outros animais também que ajudam o quê? Na agricultura. E animais invertebrados. Porque a gente geralmente fala assim, ah, agricultura, boi, cavalo, que vai ajudar ali e tal. Não. Mas existem animais, né? Invertebrados que são absurdamente importantes aí para a agricultura e para o bom desempenho da agricultura. E vamos refletir sobre eles agora. Muitos insetos, né? Apesar de sua fama, produzem efeitos positivos e trazem benefícios para o ser humano. Que fama, Pró? Quando a gente pensa em inseto, a gente pensa em muriçoca. Mosquito da adenha, coisa que vai picar você, que você vai sentir dor, que vai incomodar. Pensa em mosca. Só pensa em coisa ruim, é impressionante. Mas, né? Apesar de toda essa fama de coisas ruins aí que os insetos trazem, olha que tem uma boa relação aí com a agricultura. Eles também trazem benefícios para o ser humano. E exemplo disso é o quê? As abelhas que produzem o mel. E aí? Pararam para pensar? Que a abelha produz o mel, a abelha é um inseto, não é isso? O bicho da seda. Já viram o bicho da seda? Pesquisem aí depois, vocês vão ficar maravilhados com relação ao bicho da seda. Que é responsável pela produção da seda. Existem outros também, não é isso? Que produzem, que ajudam muito aí na agricultura. Mas o grande problema é que a gente geralmente tem o quê? Um pensamento aí um pouco fechado, né? E acaba achando que, ah não, é só coisa ruim, só trai coisa ruim. E não é bem assim, tá? Bom, alguns insetos fazem a decomposição da matéria orgânica. Ajudando na decomposição dos cadáveres de animais e plantas. Porque imagine só, se esses animais não ajudassem na decomposição, não é isso? Dessa matéria orgânica. Como é que seria? Ia ficar lá, ia demorar muito mais tempo. Então, a gente precisa entender a natureza como uma coisa o quê? Muito mais ampla. Ampla ao ponto de a gente acreditar no seguinte, olha, uma coisa está o quê? Altamente ligada à outra. Então, não tem como a gente pensar que tal animal é mais importante do que outro porque ele é vertebrado ou invertebrado porque um é grande e o outro é pequeno, não. Todos os animais dentro da cadeia alimentar, dentro da convivência aí no meio ambiente, dentro da convivência na natureza, todos eles são o quê? Importantes. E sim, um exemplo disso aí é a minhoca que a gente desconsidera tanto, que acha nó gentil, mas a gente não para para pensar o seguinte, que se a gente tirar a minhoca do solo, o solo ele não vai ter o quê? Ó, essa respiração, esse ar ele não vai adentrar o solo. O solo ele já não vai ser mais tão fértil, já ficar o quê? Com o solo um pouco mais pobre. Então, vocês já pararam para pensar sobre a importância desses insetos, desses animais invertebrados aí na natureza? ou simplesmente ela deixando aí passar a situação meio que despercebida, tá? Sem dar muita importância. Vamos lá. Bom, a contribuição destes, né? Destes quem? Destes insetos para o meio ambiente é imensa, pois colabora com a reciclagem dos nutrientes que são essenciais para o metabolismo de qualquer ser vivo. Ou seja, se a gente não tem, né, esses insetos no meio ambiente, não é isso? Quem é que vai colaborar com a reciclagem desses nutrientes? Ou seja, que vai ajudar nessa decomposição, que vai ajudar aí, né, como está vendo a borboletinha, que vai passar o pólen de uma flor para outra. Quem é que vai fazer isso? Já pararam para pensar na importância de tudo isso? Bom, além disso, né, a gente tem que lembrar que esses insetos, eles têm papel importante na polinização das plantas. Você sabe o que é polinização? Vou te explicar. A polinização, bom, a flor, né, a plantinha da florzinha, e aí o pólen, né, que é aquela... Vou voltar aqui a imagem para mostrar para vocês, para ficar bem mais claro. Está vendo esse aqui? Ó, pronto. A borboleta, ela pousou aqui, certo? Mas ela não vai ficar só pousando em uma flor, pronto. Não, ela pousa nessa, e aí suja as patinhas dela, e voa para uma outra flor. E aí ela leva o pólen para lá. E aí permite, não é isso? A troca aí, né, de pólen. E aí as plantinhas, elas vão se reproduzindo através disso aí. Mas os animais vertebrados também fazem isso. Tem passarinho que faz isso. Mas ninguém faz isso melhor do que quem? Do que os insetos. Eles vão lá, sujam a patinha deles, viajam e acabam levando o pólen aí para uma outra flor. E isso permite o quê? Suja o quê? O fruto. Isso aí vocês vão aprender lá na frente direitinho. Mas a prova é que vocês entendam a importância aí desses insetos, tá? Bom, além disso, tem papel importante na polinização, ou seja, na transferência do pólen aí das plantas. Que isso, a maioria depende dos insetos para isso. Então as abelhas, obviamente, elas vão lá também atrás do néctar da flor, né? Que é aquele, uma espécie de açúcar, digamos assim, que tem em cada flor. Ela é atraída pela cor e pelo cheiro. E aí ele vai produzir o mel através daquilo ali. Mas o inseto, ele vai lá também, né? É atraído pela cor e vai passar esse pólen para que a planta também possa o quê? Se reproduzir, assim como os animais que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Que a gente também já viu aqui, tá? E aqui esse bichinho fofinho Anderson, a joaninha, né? Vamos passando. Bom, os insetos que ajudam nesse processo são quem? As abelhas, né? As vespas, besouros e muitos outros. Sua importância também se deve ao fator mais simples da natureza. A cadeia alimentar. Eu já não acho que seja tão simples assim, não. Essa questão da cadeia alimentar. Eu acho que além de ser, é simples porque a ideia de você precisar de outro ser para se alimentar. Mas é complexa porque a partir do momento que você tira uma dessas coisas, você acaba o quê? Desregulando todas as outras. Certo? Então imagine só, você vai fazer um bolo. Você está lá com todos os seus ingredientes. E aí, de repente, né? Estou lá, arrumei minha mesa inteira, Anderson, para um bolo. E aí, de repente, Anderson se chateia comigo, vai lá e pega a farinha de trigo e vai embora. Eu vou conseguir fazer o meu bolo? Vai dar alguma coisa errada, não vai? Vai. Então, isso é a cadeia alimentar. Um animal, né? Ele vai se alimentar de outro, que vai se alimentar de outro, que vai se alimentar de outro. E a partir do momento que você tira alguma coisa dessa cadeia alimentar, você tira um desses animais, você tira um desses seres vivos, tudo acaba o quê? Meio que indo por terra. Vai tudo começar a ficar bagunçado e confuso. E aí vai acontecer um monte de coisa. A cadeia alimentar fica desregulada, você acaba causando a extinção de algum animal. E aí, quando você acaba causando a extinção de um outro animal, você acaba prejudicando o outro e vira o quê? Uma bola de neve, uma coisinha que parece insignificante e pequena, acaba ficando grande e o quê? Muito significativa. E aí você pode me questionar. Ah, mas teve uma infestação de gafanhoto aí, acho que até no início da pandemia vocês devem lembrar da infestação de gafanhoto. Aquela infestação de gafanhoto foi causada por quê? Vocês pararam para pensar que pode ter sido exatamente o desmatamento, você tira alguma coisa desse animal, seja ele vertebrado ou não, você deixa ele sem um habitat, ele vai obviamente procurar como sobreviver. Não é isso? Isso é inato do ser humano. Se você tira alguma coisa do homem, ele vai procurar como sobreviver. Bom, muitos animais como pássaros, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, se alimentam dos insetos e, portanto, sem eles estariam o quê? Extintos. E aí a gente volta para essa questão da cadeia alimentar. E aí a Pró trouxe uma imagem de um passarinho se alimentando aí de um inseto. Quantos animais, a gente já falou aqui com relação à alimentação e que eles se alimentam desses insetos? Então, os insetos, os animais invertebrados, eles não estão só atrelados à agricultura com relação a... Ah, como a gente falou da minhoca, como a Pró falou da abelha, essa questão da polinização, não é isso? Ah, teve a imagem aí da Joaninha. Eles também são responsáveis por quê? Pela alimentação diretamente, porque existem animais que se alimentam diretamente desses insetos. Mas existem também o quê? Os animais que não se alimentam diretamente desses insetos, no entanto, dependem dele. Por exemplo, se não existe a polinização, algumas plantas não irão se reproduzir. Se algumas plantas não vão se reproduzir, aquele animal que se alimenta apenas de plantas, qual o nome que se dá para esse animal? O que se alimenta de carne é o quê? Carnívoro. O que se alimenta de plantas é o quê? É bívoro, não é isso? E aí esse animal que só se alimenta de plantas, ele vai ter como se alimentar se aquela planta já não existe mais? E aí, será que a função desse inseto é apenas essa? Não, existem várias e várias e várias outras funções atreladas à agricultura. O nosso grande problema é atrelar o valor ao tamanho, para ter essa significação do animal. Mas o animal que é grande, ele é importante. O animal que é pequenininho também. É só a gente pensar agora, não só em benefícios, mas em malefícios também. Quando a gente pensa em um mosquito, a gente acha que é uma coisa que a gente pode bater, pá, bater, acabou. Mas o mosquito da dengue, ele pode trazer o quê? Ó, quantas coisas ruins o mosquito da dengue ele pode trazer. Assim como os insetos também trazem o quê? Coisas boas. Então, a gente precisa valorizar também os animais invertebrados, tá? Que são tão importantes quanto os animais vertebrados. A gente não pode simplesmente extrair eles da natureza e dizer, não, não tem importância, eu quero tirar todos. Mas no caso da barata, a gente não pode matar todas, se a gente mata as baratas, a gente quebra. Se a gente vai matar todas as baratas do planeta, a gente vai quebrar com o quê? Com o equilíbrio. Lembra que eu ia falar aqui com vocês sobre a balança? Que existe a balança aí do equilíbrio? Lembra? Se a gente ou pesa demais de um lado, ou tira e deixa a outra mais leve, vai ter equilíbrio, gente? Uma balança para funcionar, ela precisa de equilíbrio, não é isso? E aí, se eu tiro ou se eu coloco, tirei os animais, ó, vai dar errado. Coloquei muita coisa, ó, e aí a gente vai ter a superpopulação de determinadas coisas, ou, como a gente já viu aqui na Red List, o quê? A extinção de animais. Então, vamos tirar esse dia hoje para pensar sobre isso, sobre a importância que a gente dá para determinados animais. E estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, Anderson. Aprendeu? Aprendeu tudo? Aí, ó, eu acho que Anderson, gente, ele está querendo ganhar aquele dinheirinho massa dessa empresa de algo. Ele quer ficar rico. Eu acho que é por isso, inclusive, que ele deixou o novo visual. Repararam no novo visual de Anderson? Pois é, ele está se amostrando, eu fiz de conta que eu não percebi. Mas olha aí, tá? Bom, aos nossos recadinhos, lavem as mãos, lavem as mãos, lavem entre os dedos, tá? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, tá? Usem máscara, é o que eu tenho também, tá? Minha máscara está ali, mas o meu álcool em gel está aqui para poder limpar tudo. Usem álcool em gel, se protejam, pratiquem o isolamento social, tá? O distanciamento social, se possível for. Não deixem de participar das aulas, tá? A gente está de olho, você está assistindo as aulas, Anderson? Anderson está assistindo todas as aulas. Não deixem de assistir as aulas, não deixem de compartilhar os nossos vídeos para que a gente ganhe fama. Você quer fama, Anderson? Pois é, muita fama. Não deixem de estudar e aproveitem aí, tá? E façam aquele comparativo massa. Aí vocês já viram os animais vertebrados, estão vendo hoje os invertebrados. Aproveitem aí para comparar os dois, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa despedida. Você tem beijinhos para mandar hoje, Anderson? O seu nome dos seus alunos? João, quem mais? João da Monteiro Lobato. Pietro, conheço, foi Pietro que eu conheci? Também da Monteiro Lobato. Um beijo para Pietro e para João, tá? Um beijo para todos os alunos do terceiro ano que no decorrer dessas nossas 145 aulas estão aí dando toda a moral possível para a gente, que estão assistindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos. É um imenso prazer estar com vocês todos os dias. E Anderson, estamos chegando para a nossa aula de número 150, Anderson. E aí, animado? Pois é, surpresas acontecerão. O Anderson está meio resistente para a nossa aula de número 150, mas se preparem porque vai ser uma aula bem diferente e bem divertida para vocês, tá bom? Um beijo aqui de ProMaria, um beijo de Anderson para vocês e até a nossa próxima aula. Não deixem de pegar as orientações aí com os professores de vocês, tá? Beijão! Um beijo aqui de ProMaria, 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 um beijo aqui de ProMaria.